Música Enfim, chegou a segunda-feira, hoje com as novidades da última rodada da primeira fase do Campeonato Caravenense de 2016 Hoje nós estamos recebendo aqui o presidente do Palmeiras, aí todo sorridente, classificado O Nego, que é o diretor do esporte de Caravelas O Osmar Guarnelis, aqui o nosso comentarista e narrador E Zé Pedro, aí o presidente do Catuense Boa tarde, vou começar aqui com o Damião, boa tarde Damião Boa tarde Galo, boa tarde a todos os presentes aqui Aqueles também os esportistas aí que acompanham a TV Galo E estamos vivendo nesse novo programa Muito bem, Nego, boa tarde Nego Boa tarde, caros colegas aqui presentes e até o espectador Isso aí Osmar Guarnelis, ontem o negócio foi bom, né Osmar? Boa tarde Osmar Muito boa tarde Galo, boa tarde caros colegas e boa tarde internautas Zé Pedro, boa tarde Zé Pedro Boa tarde Galo, boa tarde telespectadores e ouvintes dessa grande mensagem Isso aí Osmar, vamos começar direto Galera, eu vou deixar você um pouquinho de lado aqui Vou começar com o Nego, já vou jogar álcool na fogueira Nego, ontem tivemos aí duas rodadas e os ânimos estavam acirrados Alguns jogadores estavam um pouco exaltados aí Mas a minha pergunta é, como é o nome do jogador aí da voadora? É, o Maicon O Maicon O que é que o regulamento fala com relação a Maicon pelo que ele fez ontem? Ontem ele exagerou um pouquinho E aí, tem alguma coisa aí ou não vai acontecer nada? Não, punido ele vai ser de acordo com o Código Disciplinar Brasileiro que a gente segue Só que a gente aqui em Caravelo, a gente tentou vincular um regulamento interno da gente Aonde a gente fazia uma punição grande para a gente tentar amenizar essa situação Só que infelizmente, alguns presidentes não adotam Eles aprovam a atitude de seus atletas Inclusive aconteceu lá a atitude do atleta Aí o presidente do Ponta de Areia ainda estava, tipo, achando que o jogador estava certo Querendo defender O que eu acho errado O presidente mesmo, ele tem que cobrar do próprio time, dos próprios jogadores A disciplina Se ele dá apoio, o jogador infelizmente vai Não tem problema correr Então, o que a gente pensa em fazer é uma punição severa Realmente, igual a gente já fez Já deixamos o jogador cinco anos sem jogar Que pegou Everaldo lá e agreguei Aí a gente tentou, foi com o ABD Botamos para pegar cinco anos Só que infelizmente ele pegou um ano Que os presidentes de clube acharam muito Então, levamos para a junta lá A organização fez a reunião com os presidentes de clube Aí a gente tentou aliviar Tirando todas as punições desse ano Para ver se melhorava E viram que deu? Então fica aí um alerta para os presidentes de clube Que a gente não deve passar a mão em cabeça de jogador nenhum Osmar, ontem nós tivemos Ponta de Areia 1 O cara velha zero Foi o jogo da confusão É isso? Precisava tanto, Osmar? Aquela garra, aquela sede que os jogadores ontem estavam jogando Ou dava para ser um ambiente tranquilo? Sem problema? O que você viu naquele jogo de ontem? Que passou dos limites do esporte? Olha, o jogo tinha tudo para ser tranquilo Pois a equipe de ponta de areia Mesmo ganhando Não alcançaria a classificação Ela queria dar uma goleada De mais de oito gols Para ficar torcendo Para que o segundo jogo entre Catuense e Caribe Que a Catuense não fizesse também Um número maior de gols Então, mas estava tranquilo o jogo Bem pegado, bem disputado Agora, é isso que está me preocupando Eu vejo assim que os atos estão temerosos Em punir os jogadores por falta de segurança Ou seja, por falta de policiamento Para aquela proteção Não só para os atos, como para os atletas Para os próprios torcedores Então, o cara olha para o banco Não vê um policial E aí o jogador em campo Começa a dar uma de guerreiro Que tudo que marca é Que é em cima do ato Que é ir lá e protestar Então, é isso que está acontecendo Quer dizer, uma simples falta Que o ato poderia punir Um cartão amarelo Ele não pune Ele fica se resguardando Mas na hora que a coisa pega mesmo Aí já tem que usar realmente o cartão E acontece que os jogadores estão exaltados E aí começa a provocação Xingar o ato, falar alguma coisa E os jogadores em campo Já não se respeitam mais Porque não foi punido com o devido rigor Que é o cartão Então, eu acho sim Que o jogo não precisava descambrar Para esse lado de agressão Muita de jogadores Agora, ressalto que O ato tem que ter a segurança Para que ele possa Punir os jogadores faltosos Dos direitos que a regra pede Para que ele puna Não precisava chegar aquilo ali Chegar tanto Só ressaltando aí O que Osmar falou Em relação ao policiamento Eu quero deixar claro aqui Que eu tive uma reunião Com a Sub-Petris E ela me explicou o seguinte Que a guarnição O número de policiais Do efetivo Para o domingo É pouco Então, é só a guarnição Que tem ali Infelizmente Se tiver alguma Ocorrência Infelizmente A abertura tem que ser Ausentada do estádio O que foi que aconteceu? Onde lá no Quitombo Encontrou cinco elementos Querendo Espancar um pescador Então, a polícia Teve que sair do hospital Do hospital, desculpa Do estádio Só que eu acho Como a futebol amadona Todo mundo conhece Se a gente ir Com regulamento mesmo Rígido A gente tem como Manter essa disciplina Eu acho que não precisa Do jeito que está não Porque somos amadores Todo mundo é pai de família Tem que trabalhar no outro dia Para chegar do jeito que está Como o José Iber falou O Ponto de Areia Já não tinha mais Objetivo nenhum Não chegaria a lugar nenhum Então, como o próprio Treinador lá me falou Os caras estavam Estavam tudo autorizados Agora, Ligo Só não quero Polemizar aqui Mas Se aconteceu uma tragédia Ontem O golpe que o jogador Deu no Bandeirinha Se pega A sorte que O Bandeirinha O coração Ele foi safo Que eu olhei No vídeo Foi coisa de No máximo Dois dedos O pé passou Aqui na lateral Do 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 Bandeirinha Se pega de jeito Eu acho que No Poderia quebrar um costeiro Entendeu A minha pergunta é Você manda O ofício Para os policiais É Tudo bem A gente entende Esse lado aí Do efetivo Que é pouco Mas digamos Acontece uma tragédia Um ato desse É Praticado No seu corpo Na sua parte física Ou Aquela briga de ontem Gerasse Uma confusão ali Grande Onde pudesse ter Coisas piores Como é que fica a responsabilidade Nesse caso? A responsabilidade No caso Do departamento De esporte Nessa situação Pelo fato De ter enviado O ofício Ela está respaldada Só que o árbitro Quando a gente faz o curso O árbitro É instruído A começar o jogo E terminar Só com o policial Mas como é a questão Do futebol Amador De a gente conhecer Todo mundo A gente tenta levar Da melhor maneira possível Entendeu? Para não ficar parado Sabendo disso Agora infelizmente A gente não pode Culpar o policial Devido a essa situação De poucos policiais Na cidade Osmar Mas vamos esquecer Um pouco esse lado Da violência Que não era para acontecer Mas Caravelas e Puto Diário O que você viu ali? Além Daquela De jogarem com vontade Caravelas Mereceu Eu vou fazer outra pergunta Para você Esses quatro Que estão nas semifinais Mereceram estar ali? Mereceram Porque Ganharam De alguma forma Alguns ganharam Vieram ganhando Desde a primeira partida Alcançaram Um número Máximo Que poderia alcançar Dez pontos A equipe Do Palmeiras Doze A equipe Da Catuense Né? Algum Tipo assim O Palmeiras No jogo Contra o Caribe Eu não estava presente Mas disse que foi um jogo Pegado Mas acredito que se o Palmeiras Tivesse se empenhado Um pouco mais Poderia ter saído Com a vitória Poderia estar Com doze pontos Também Já do outro lado Não Do outro lado A coisa já vem Desandando Desde o início Quando se achava Que ia ter equipe Que ia classificar Com um ponto E eu no início Eu falei Não Eu não acredito nisso Eu acredito Que vão ter Alguma equipe Vai ganhar Vai ter pontos Porque Já pensou Um ponto Uma equipe Classificada Para uma semifinal O que eu só Vinha falar Assim Rapaz Que tipo de regulamento É esse aí Que uma equipe Classifica com um ponto Então eu fui Um dos primeiros Falar assim Rapaz Eu acredito Que algum equipe Vai pontuar Nesse grupo B Não vai ser assim Um ponto não E nós vimos aí Quatro pontos E três pontos Mas eu fiz essa pergunta Pelo seguinte Porque no começo do campeonato Depois da primeira Segunda rodada Tivemos aqui Alguns convidados Que falaram Por exemplo Caravana não ia se classificar Eu Eu fui um desses E aí Eu falo o seguinte Porque futebol É uma coisa Às vezes Que não dá lógica Não é Não dá lógica Às vezes Dá o inesperado A pergunta que eu faço é Deu a lógica Ou você esperava Alguém Nessa semifinal Que não está E alguém que está Que você falava assim Não Esse não era pra estar Pelo futebol Que foi apresentado Eu apostaria Na classificação Do Caribe E não apostaria Na classificação Do Carabelas Então O Caribe Tem mais futebol Pelo menos Do que a gente viu É os jogadores Mais encorpados Eu até falei Não sei se você se lembra Que eu vinha batendo Nessa tecla Rapaz Leandro tem que contratar Um goleiro De envergadura Ele Contratou Esse menino Veio na partida passada Bom goleiro Bom goleiro Então quer dizer Se ele tivesse contratado Esse garoto Esse goleiro Desde o início do campeonato Talvez Talvez A situação dele hoje No grupo B Era de classificação Para as semifinais Você entendeu Mas quando ele veio Correr atrás De contratar O goleiro A equipe dele Já tinha perdido Deuas partidas Foi para esse jogo Difícil contra o Palmeiras Conseguiu um empate Né Heróico E aí Vem para esse jogo De ontem Contra a equipe Da Catuense Onde a Catuense A gente sabe Que é uma equipe Já vem jogando junto Há muito tempo Já existe um padrão De jogo É uma equipe Que marca forte Você entendeu Enquanto a equipe Do Caribe Alguns jogadores Os quatro jogadores Que vieram de fora Tem habilidade Tem um toquezinho Mas não encaixou No perfil Do Caribe Que é O perfil do Caribe Sempre foi de uma equipe Aguerrida Quando tinha o Zezé De cabeça de área Né Zezé Eloy Dois jogadores Que marca forte Então Por isso que aconteceu Não soube Usar as peças E não se encaixou Para colocar a equipe Em um patamar Melhor E No caso Ele também Do outro lado Ficou o Ninho Bahrense Desclassificou Como é que ficou Agora a situação Você achou Que o Ninho Bahrense Também era outro Poderia estar ali? Sim O Ninho Bahrense Foi o plantel Que tem Hoje nós temos ali Os dois irmãos Mar e o Dinei Que são dois jogadores Super importantes Para qualquer equipe Não só para o Ninho Bahrense Mas para qualquer equipe São jogadores Que são chamados Para jogar na seleção De Prago Seleção de Itamaraju De Itabela Sem nem Então A equipe do Ninho Bahrense Para a semifinal Você já vai ver Outra equipe Eles já vão ter Goleiro Eles já vão ter Vários jogadores Do Atlético Barça Eu tenho certeza Que o Didico Se não trouxe Alguns jogadores Que estavam inscritos Anteriormente Ele vai mover Céus e pedra Para trazer esses jogadores Porque é semifinal Ele ganhando Da equipe do Caravelas Já ocupa logo Já é o primeiro jogo É o primeiro jogo Caravelas É do Ninho Bahrense E Caravelas Que foram classificadas Vamos entrar agora No Palmeiro Que está aqui Que o Damião está todo Para falar Esse é o primeiro Também Que está agitando a perna Aqui Não é nada Vocês vão estar Dois para falar Ontem tivemos Catuense 1 Caribe 0 E aí Os beneficiados Estão aqui Também deu a lógica Ou Tinha outra Para entrar no lugar Desses dois aqui Esse aqui eu acho Que deu a lógica Não Deu a lógica Os dois plantéis Que assim Que tem jogadores Que se a gente fosse Convocar uma seleção Pelo menos Uns 70% Sairia dessas Duas equipes Então deu a lógica A questão de primeiro E segundo lugar Foi devido Ao que aconteceu O Palmeiras Tropeçou Diante do Caribe Que era um jogo Esperado Que seria bastante Aguerrido Por causa De algumas entrevistas De algumas falas Do presidente Do técnico E tal Então isso inflamou O jogador do Caribe Que jogou contra eles O jogo da vida deles Eu não estava presente Mas me falaram Foi um jogo pegado Foi Foi um jogo pegado Mas eu fiz um comentário Na semana passada Com relação ao Palmeiras Que eu falei o seguinte O Palmeiras Jogou assim Eu sou o dono do campo Quem manda aqui sou eu Foi essa empresa que eu tinha Mas não estavam Como é que se diz assim Determinados a fazer o gol Parece que quando chegava Na hora do gol Eu acho Não levaram a coisa Muito a sério Eu acho que na hora Que eu quiser fazer o gol Eu vou fazer Porque eu acho Que eles esqueceram Da parte Do primeiro colocado Tem a vantagem Do empate Do empate Na semifinal Você lembrou Dessa parte Porque você chegou A carregar O seu adversário Em campo Pegou lá O Leandro O Leandro O técnico do outro time Carregou Parece assim Estamos bem Mas você esqueceu Dessa parte do empate Esqueceu ou esqueceu também? Não, não, não Galo Na realidade No esquecimento não O Palmeiras Entrou para ganhar o gol Só que foi o que você falou Foi muita rivalidade Ali os jogadores Se empenharam Por um pouco Eu te digo uma coisa Se o Caribe Jogasse com o Catuense Que jogou contra a gente O Caribe seria vencedor Daquele jogo Entendeu? Pode ter certeza disso Porque eles se superaram Contra a gente Correram Marcaram E chutaram E só faltou Brincar em campo Mas foi um jogo Bastante Equilibrado Aguerrido Mas o Palmeiras Entrou para ganhar o jogo Tanto que nós fizemos 1x0 E no segundo tempo Eles empataram Mas o Palmeiras O tempo todo Jogou para ganhar Porém A gente estava com Alguns disfalques Também Da expulsão Do Felipe Que não pôde jogar O João Henrique Que não veio Também E foi isso aí Mas o Palmeiras O tempo todo Jogou para ganhar o jogo Jogou para empatar A gente queria ser o Palmeiras Sabíamos as dificuldade Mas a gente sabe também Da qualidade do Catuense Que é o time favorito Hoje eu tive Zé Pedro Como é que fica A equipe está preparada Para enfrentar o Palmeiras Para enfrentar o Palmeiras Contra o time de Contra o time de Damião Não fala Palmeiras Vamos falar Damião É melhor O negócio ficar O negócio ficar melhor Entendeu? Então eu tive esse cuidado Porque eu tinha certeza Que campeonato Que a Municipal Está vindo aí Eu tenho Albertino Que ele está maravilhoso Eu tenho Marqueses Que ontem chorou Na hora da prevenção Dentro do STA Porque ele não vai estar presente Eu tenho Beto Eu tenho Cidinho Entendeu? Eu tenho Eric Goleiro Que é o outro Eric De Itabatã Que poderia estar Todo mundo junto Aqui nesse jogo Mas felizmente Eu tenho que contar Com esses mesmos jogadores Nem ontem mesmo Tivemos a infelicidade De nosso centroavante Porque eu só tenho ele Só tenho o Breno Se expulso Francis Primeiro jogo Última ficha Entrou bem Jogou bem É um guerreiro Mas felizmente Perdi também o outro volante Entendeu? Estou com problema Com o Levy Não sei até lá O que vai acontecer Mas a gente vai pro jogo Fazer o que? Tem 25 Então já foi preparado Jogo Itacoari E Calibê É aquele time Que nós vamos enfrentar O Palmeiras E se Deus quiser As coisas vai dar certo A minha preocupação maior É Fazer uma boa partida Os dois times São times de porte Eu respeito muito Esse Palmeiras Pra mim Dos melhores times Do campeonato Por quê? Porque é o plantel Da casa Jogadores à altura Entendeu? Macaco velho Tem Kiko Tem Alemão Tem Rafael Articulador Que eu passo Um todo É Rafael Entendeu? Uma boa zaga Então eu acho que A competição Dos dois times Eu acho que vai ser Altura Porque tem os méritos Tá entendendo? Então eu acredito Que o time Que sair vencedor Desse jogo Esse será o campeão Do campeonato 2016 De Caravelas Deixa eu perguntar Agora vou jogar o pepino Pra Osmar E depois vou perguntar Os dois aqui Favorito União Barrense E Caravelas Você apostaria em quem? União Barrense Catuense E Palmeiras Não tem favoritismo Você não apostaria em nenhum? Apostar que vai ser Um excelente jogo Agora dizer que Catuense é favorito Ou que Palmeiras é favorito Eu estaria pecando Com as duas equipes E desses dois Sai o campeão mesmo? Acredito sim Quem quer O vencedor Desse jogo aí Com certeza Irá fazer A frente a ser O campeão Do 2016 Você está mexendo Com o bril Do União Barrense E Caravelas Se sair uma zebra Dos dois Eu vou te cobrar isso Não Não tem favor Na final Já pensou? União Barrense Em cima de um desses dois Aqui Ser campeão Ou Caravelas Os números dizem Já dizem sim Eu estou brincando Com os números Agora eu vou jogar Aqui pra Damião Damião em poucas palavras Qual O placar De Palmeiras E de Catuense Você apostaria em qual placar? O Galo É lógico Que O favorito ao título Isso aí é inegável É o Catuense Vocês estão Se respeitando demais É porque é o seguinte A gente respeita Até mesmo o elenco E também O trabalho que ele fez Durante a competição Mas esquece o trabalho dele Durante a competição Você compreende Qual placar Quando encontrou O Catuense Eu acho que O Catuense É favorito ao título Porém Nós vamos jogar Pra ganhar o jogo E qual placar? Entendeu? Seja meio a zero Um a zero Não existe Um a zero Um a zero Zé Pedro Qual placar? Primeiramente Eu quero Adiantar Que é o seguinte O Catuense Não é o favorito ao título Também não é A melhor equipe Discordo Com o que ele está falando A gente tem a vantagem E essa vantagem Vai fazer que a gente Administre Entendeu? Administre Administre Entendeu? Essa vantagem Então não tem favoritismo Não tem melhor A gente respeita Esse time Do Palmeiras Um time De um time De marcação É melhor Que o Catuense A marcação deles Com certeza De sua luta Isso aí eu falo Todo mundo está Porque meu amigo Com o P Com o P Aquele meio de campo Com o Zezé Com o Kiko Cabeção E com o Alex Complicado Mas em qual placar? Qual placar? Rapaz Eu vou falar a verdade Zero a zero Zero a zero Porque já dá Já dá a passagem Para o final Para você Você está sendo Diplomático Você está sendo diplomático Nego Como é que fica As finais Fala um pouquinho Rapidinho Da final Da série B E da final Da série A Quais os dias Quais os horários Olha só Agora a gente Na segunda divisão A gente está passando Pelas quartas e finais Onde são Sim É dez equipes Mata Mata Classifica cinco E das cinco Que perdeu Classificam três Com o melhor índice técnico Para chegar a oito E chegar às Quartas As quartas No caso Era oito Então não vai bater Não vai bater Da série B com a série A Semifinal não Aí vai ter a rodada Da semifinais Da primeira divisão E as finais Vai ser junto Segundo Então peraí Então só para o pessoal Entender Vai ter As semifinais Agora domingo Isso A série A Para Descansa Espera a série B Também Resolver o problema Afunilar Isso aí Decidir quem vai ser Os finalistas E enquanto isso Os finalistas Da série A Descansam Justamente E não há data Se prevista Para essa Essa final Afinal Ela está prevista Para o dia Dezoito de setembro Dezoito de setembro Então aí No caso Vai ter tempo Dos dois finalistas Da primeira divisão Fazer aquele descanso breve Um estudando O time do outro Para poder Consagrar o campeão É que nem foi falado O favoritismo No meu modo de ver Eu acho que O que vai ganhar o jogo É aquele que errar menos Aonde no caso No caravelas Tem O cabeção Palmeiras Que é a referência Do Palmeiras Já lá No time de Zepeda A gente tem O alemão Que faz a diferença Também Que é aquele cara Articulador Então a equipe Que errar menos É a que vai Passar para a final Olha Antes de começar o programa Estavam tirando Uma dúvida Gostaria que você Esclarecesse Haverá decisão Do terceiro lugar Na primeira divisão Partida Bola rolando Vai sim Vai ter Vai Então isso quer dizer Que a final Da segunda divisão Não será Preliminar Da primeira Isso vai ser No sábado A decisão Da segunda E no domingo Da primeira Eu como A gente vai fazer o seguinte A disputa De terceiro lugar Vai ser no sábado E as finais Vai ser no domingo Das duas edições É isso que eu ia falar Eu preferia isso aí Porque Eu prefiro filmar Transmitir para a galera O campeão Da série B Da série A Do que O terceiro colocado Então Deu a minha torcida Então Deixa eu só dar um recado Para o pessoal do Caribe Eu estava torcendo com vocês Até ontem Antes de vocês Entrarem em campo Por causa da torcida Mas quando vocês Entraram com aquela camisa Do Bahia Estragou tudo Estragou Então A minha torcida Eu acho que Por causa da minha torcida Vocês foram desclassificados Bom Então Gostaria de agradecer A todos aí Pelo programa de hoje Esperamos Que Segunda quinta-feira Que vem Vocês estejam aqui Quem sabe Um de vocês dois Aí Com sorriso estampado Mas Gostaria de agradecer A vocês Que estão aí Nos prestigiando Gostaria de agradecer Os nossos convidados Que Deus nos abençoe Que nos dê uma semana maravilhosa Um fim de semana Bastante legal Sem violência Porque o que tem que prevalecer É o esporte Que Deus nos abençoe Valeu Valeu Tchau Obrigado Obrigado Obrigado